O Romancista e dramaturgo irlandês Samuel Beckett nasceu em 13 de abril de 1906 na cidade de Dublin. Oriundo de uma família protestante abastada, estudou na Portora Royal School antes de ingressar no Trinity College da sua terra natal. Após ter conseguido o bacharelato em estudos franceses e italianos no ano de 1927, Beckett começou a trabalhar como professor em Belfast. Mudando-se para Paris, passou a frequentar a pequena comunidade literária de expressão britânica que se reunia na famosa livraria Shakespeare and Company de Sylvia Beach, onde conheceu James Joyce. Auxiliou o compatriota na preparação do manuscrito de Finnegan's Wake, de 1939, e lecionou inglês na Ecole Normale Supérieure. Em 1930, Beckett estreou como poeta ao publicar Horoscope, um monólogo dramático protagonizado pelo filósofo francês René Descartes, que empreendia uma meditação sobre os mistérios de Deus, da vida e da morte, enquanto esperava pelo seu pequeno almoço uma substancial omelete. No ano seguinte, reuniu uma coletânea de ensaios com o título Proust, em 1931, e de regresso a Dublin, licenciou-se pelo Trinity College, o que valeu uma posição como docente de francês nessa mesma instituição. A morte do pai trouxe-lhe uma herança considerável, recebida em anuidades, fato preponderante na decisão de abandonar a carreira acadêmica em 1932, com um firme propósito de se dedicar inteiramente à escrita. Julgando Londres um meio mais propício para oportunidades, mudou-se para esta cidade em 1933, e miscuindo-se na boêmia londrina, publicou no ano seguinte o seu primeiro romance, More Pricks Than Kicks, em 1934. Seguiu-se um período difícil na sua vida, marcado por visitas regulares a um psicanalista entre os anos de 1935 e 1936. Em 1938, foi apunhalado e hospitalizado. Nesse mesmo ano de 1938, publicou Murphy, obra em que Beckett analisava o mundo da prostituição. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, Samuel Beckett partiu da Irlanda para a França para se juntar às fileiras da resistência, mas procurado pelos nacionalsocialistas, foi obrigado a fugir para o sul do país, escondendo-se no Roussillon, durante dois anos, na companhia de uma estudante de piano, Suzanne Deschevaux de Menil, com quem viria eventualmente casar-se em 1961. Trabalhando como lavrador, Beckett continuou a escrever, elaborando o manuscrito do seu segundo romance, que veio a ser publicado em 1953, com o título What? Fim da guerra, Beckett esteve a serviço da Cruz Vermelha em Paris. Passou a escrever em francês, publicando uma trilogia narrativa, composta por Molloy, em 1951, Malone Meur, em 1951 também, e Lino Mabllo, em 1953, e as suas peças de teatro mais famosas, Anathandam Godot, em 1952, Fins de Parti, em 1957, e Olé Bojur, em 1961. Estas obras consagraram Beckett como um dos nomes mais proeminentes do teatro do absurdo, lidando com temas complexos e existencialistas, como a desilusão, o sofrimento e o absurdo da condição humana. Em Beckett, a ironia amarga resulta de um violento contraste entre a esperança que o homem coloca na sua existência e o que realmente obtém dela. O ano de 1959 marca o regresso do autor à língua materna, publicando Krebs' Last Tape, peça de teatro em que um velho se senta só num quarto a ouvir gravações do seu passado. Beckett ganhou o prêmio Nobel da literatura em 1969, e conta-se que ele teria utilizado a soma recebida pela Real Academia Sueca, em auxílio de artistas necessitados. Faleceu em 22 de dezembro de 1989, após ter sido hospitalizado por problemas respiratórios. Música Amém.